Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Dias do Acidamente Sensível e hoje eu tô aqui pra dar uma notícia maravilhosa pra nós que somos fãs do seriado Riverdale. O caso é que no ano que vem o elenco vai vir pro Brasil e eu não poderia estar mais feliz. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo que a gente já sabe dessa convenção, desse evento que vai trazer o elenco pro Brasil. Bom, a empresa organizadora dessa convenção se chama Spotlight Entretenimento e eles já trouxeram outros artistas pro Brasil. Eu inclusive já participei de três eventos deles e eu vou deixar aqui no box de informações os links com os vídeos onde eu mostrei um pouco dos eventos e também conversei com as pessoas que estavam no evento, então vocês vão ver o que os fãs acham dos eventos dessa empresa e afins. Bom, dessa convenção de Riverdale a gente sabe que vão vir dois atores, só que a gente ainda não sabe quais são. Pra deixar a gente ainda mais ansioso, eles divulgaram uma pista do primeiro ator que já confirmou. Eles falaram que vai ser ou a Camila Mendes ou a Madeleine Patch, que são as atrizes que fazem a Verônica e a Sherry. E independente de quem vir, eu tô muito feliz que vai vir alguém de Riverdale pro Brasil, não é mesmo, meus senhores? Esse evento consiste em ser uma tarde, um dia, onde os fãs vão poder conversar, tirar foto e pegar autógrafo dos atores. Pra você que gosta da série, é uma experiência muito válida e eles já divulgaram os preços dessa brincadeira toda e eu vou contar pra vocês. Só com a minha colinha aqui, porque eu não decorei, né? Todos os preços do evento. Mais um pacote VIP que custa R$1.150, ele tem o assento reservado na primeira fileira, então você vai ficar de cara com o pessoal do casting. Uma foto individual com cada um dos convidados, então vai ter uma foto sua e do convidado, com cada um deles, no caso vão vir dois, então você vai ter uma foto com cada um dos dois. E uma foto você no meio dos dois convidados, olha só que moral. E além disso, você também vai ter o autógrafo de cada um dos convidados. E isso no pacote VIP. No pacote Choice, você vai ter um assento reservado lá na fileira atrás do pessoal do pacote VIP, uma foto com cada um dos convidados e uma... Aliás, uma foto, desculpa gente, é uma foto com um dos convidados e um autógrafo dos dois convidados. A foto é pra um só, você escolhe qual dos dois você vai querer e o autógrafo é com os dois. Além disso, ele tem o pacote mais barato, que é o High School Pass, que custa R$480,00, mas com comprovação de meia entrada. Você pode pagar R$240,00 e esse pacote, ele só inclui a entrada no evento, ou seja, você só vai entrar no evento. O evento também tem conta com painéis, que são momentos onde os atores irão responder perguntas dos fãs. Esses painéis, você comprando esse pacote mais barato, que é o High School, você vai ter acesso só a isso, só a ver eles respondendo as perguntas dos fãs. O bom é que logo, logo eles vão soltar as atividades separadas, então tem como você comprar só uma foto ou só um autógrafo. E outra parte boa é que tudo é parcelado em 10 vezes, né minha gente? O que é muito importante pra nós. O evento vai rolar só em junho do ano que vem, dia 8 e dia 9. Lá no Acidamento Sensível já tem uma matéria contando todos os detalhes desse evento, ele vai acontecer aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. E também tem uma matéria só falando desses pacotes com os valores e o que cada um inclui. E eu vou deixar o link tudo aqui embaixo na descrição do vídeo também. Bom, a gente vai descobrir oficialmente quem vai vir pra essa convenção na terça-feira e assim que eles divulgarem eu vou contar pra vocês aqui nas redes sociais do Acidamento Sensível. E se você nunca foi num evento desse tipo, tá meio perdido, não sabe como é nem como funciona. Eu já gravei um vídeo contando como é, porque eu já fui em vários. Eu vou deixar o link também aqui no box de informações. Se vocês ficarem com alguma dúvida, também pode deixar pra mim nos comentários que eu vou adorar esclarecer. Estou aqui com os meus dedos cruzados, que eu quero muito que o Cole Sprouse venha pro Brasil. Seria meu sonho tirar uma foto vestida de Jughead do lado do Cole Sprouse e eu ia morrer. E vocês? Quem vocês querem que venha pro Brasil? E é isso. Deixa pra mim nos comentários. Eu espero vocês no próximo vídeo. Aqui a gente tem vídeo toda quarta e domingo, sempre às 11 da manhã. E review de Viver Deu toda sexta, às 11 da manhã também. Aquele beijo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho